As oferendas para Exu, orixá conhecido por comer de tudo, são entregues do lado de fora, na rua. Seu lugar favorito são as encruzilhadas, o cruzamento de três estradas ou, as cerimônias religiosas, essas, sim, são no mais das vezes privadas. As comidas prediletas do orixá reverenciado como pai da criação, são o inhame cozido com mel, a canjica branca e o arroz com mel. As flores do orixá Exu, eleguá, bara, elegibará, flor de manacá, flor de mamão, flor de dormideira, flor do campo e corta-serra. Por isso, ao iniciarem-se rituais ou trabalhos religiosos, é comum que se faça uma reverência ou oferenda especialmente para Exu. As cores predominantes que representam a entidade, usadas em oferendas e trabalhos, são vermelho e preto.